Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yokawad 2 Psychic Specters E olha só para essa vista Como eu amo esse jogo Ah, eu vou reparar em todos os mínimos detalhes Mas enfim, no último episódio nós viemos até aqui na Excellent Tower Para poder conseguir para o nosso lado a Moo, sei lá o que, a Vaca E agora nesse episódio temos que conseguir Nomei e a Mermaid Todos os dois em Harrisville Eu não vou conseguir os dois em Harrisville hoje Porque eu quero fazer a quest da Mermaid por enquanto Porque é uma quest muito interessante E vai tomar um tempo nesse episódio Eu não sei quanto ainda, mas eu estou prevendo que vai durar um tempinho Então talvez eu tenha que cortar, eu não sei Eu estou indo pelaquela de episódios mais curtos Então talvez eu tenha que cortar ele se eu perceber que vai ficar um pouco longo Mas enfim, vamos poupar bastante tempo já Pegando o nosso amiguinho Miracle Você está assustador aí, mas tudo bem Eu poderia simplesmente fazer a missão aqui na casa dela mesmo Que é uma delas, uma das duas que restaram É aqui na casa dela Mas eu quero muito fazer a da Mermaid nesse episódio Acreditem em mim Ela é interessante Em vários sentidos Então vamos simplesmente seguir aqui e ir para a primeira parte da quest Que vai ser lá na escola É por aqui, é aqui dentro, não é? De acordo com o que está escrito na tampa de leite do Hovernyan Se quisermos encontrar a Mermaid Precisamos dar uma olhada pela escola Mas por que a Mermaid estaria por aqui? Talvez Ela não esteja aqui, mas Alguma pista sobre a sua localização Vamos dar uma olhada por aí Ver o que podemos encontrar Ok De noite Na escola Será que é uma pista por acaso? Com licença Não, isso não é uma pista É um estamina Não é ruim, mas Que tipo de pista eu deveria encontrar sobre uma sereia aqui no meio da escola à noite? Ah Tem algum yokai por aqui? Talvez invisível, não? Calma lá Eu tenho que entrar nessa escola de algum jeito Será que aqui tem alguma coisa? Uh, aqui tem Ah, ok, não Deixa pra lá É só uma caixa Com duas maçãs do amor Que legal Eu sinto falta de comer maçã do amor Faz bastante tempo Enfim Oh, pera Eu consigo entrar aqui? Ah, droga, não Tá fechado Parece que não podemos entrar na noite Então Você vai ter que mover a sua bunda daí Vai dormir, mente Ok Agora que está de dia Podemos entrar Ufa Eu achei que Eu não ia poder entrar de jeito nenhum Eu já ia ficar desesperado sobre que tipo de pista eu tinha que encontrar Mas e aí, galera Só uma criança aqui passando Vocês não precisam se incomodar com ela E Hum? A minha intuição de yokamordomo me diz que tem alguma coisa suspeita por perto É sério? Mas é que a coisa que tem por aqui é o banheiro? É verdade, mas Tenho certeza que Eu não duvido da minha intuição Neide Foi isso que eu quis dizer Ok É, não é bem um banheiro É É um banheiro É um toalete Enfim Tem um yokai aqui dentro Resta de saber Onde? Opa Eu vi alguma coisa aqui Mas É? É Ok Eu estava me perguntando Será que eu vi mesmo ou era só minha aluncinação? Mas não E E quem é você? Quem é você? Se for quem eu estou pensando que é Ah, eu quero ver o seu portrait Eu quero ver como que você é Uh Toileta No toalete O que você quer? Eu não acredito Por que tem um yokai aqui no banheiro? Por favor, perdoe meu companheiro, senhorita Eu saberia dizer onde está a mermaiden Mas é claro que eu sei Ela é minha amiga Mas eu não posso dizer a localização dela pra vocês Não até você fazer o que eu quero Brincar de um joguinho comigo Hã? Eu vou estar esperando você No jardim da escola Brincar de um joguinho É sério que essa foi a melhor tradução que eu consegui Eu nem estou reclamando da fala dela Eu estou reclamando da minha tradução agora Momentânea Enfim, ela vai estar aqui Com outros yokais Olha só, cara Como que as crianças Quero jogar Batata quente? Não, não achei Enfim Como que as crianças não estão vendo eles? É sério, vocês devem ter uma vida muito triste Mas e aí, amiguinho no Que eu Você consegue alcançar a minha velocidade? É claro que não Vou ser muito rápido Mas e aí? Ah, aí está você Se você puder me vencer no pique-esconde Eu vou te dizer Você tem que encontrar nós cinco Dentro de um minuto Entendeu? Pelo amor de Deus Eu já encontrei mais gente Com um tempo maior Mas foi muito mais difícil Agora Vamos começar o nosso pique-esconde Tudo bem Ok, se prepare Ajei a agressão Só aqui No Nessa areazinha aqui Nesse retângulo Só aqui do lado de fora Então vai ser bem simples Eu já sei que com certeza Vai ter um aqui na esquerda Não é? Oh, pera Oh, aqui Aqui, achei Pera, é que eu estou pensando que é Ai meu Deus Se for que eu Era Mas eu consegui ou não Com aqui Mas era que eu estava pensando que era Era a Tangle Ai meu Deus Como eu vou ela É Tangle mesmo não Eu acho que eu já me esqueci Mas tudo bem Conseguimos dois Três Agora o Akapa O Akapa nem estava tentando se esconder Se vocês viram Ah, você me pegou Eu não acredito Mas que droga Agora com certeza deve ter Ahá Você estava aqui esse tempo todo Era óbvio Que ia ter algum Yoka escondido aqui E agora só resta aquele que fugiu Que eu acho que é a Tangle Que eu acho que esse é o nome dela também Oh, volta aqui É você mesmo Tungus É esse Você me pegou Você me pegou Ok E foi em tempo recorde Se vocês pararem pra perceber Foi muito rápido Há muito tempo atrás Uns caras maus Transformaram-me em merda Em pedra E eu fiquei Com muita pena dela Então Eu pedi ajuda para o Mirapol E ele me transportou Com ela Para uma caverna No oeste de São Fantástico Ela era A cidade natal dela afinal E ela sempre queria ficar lá Eureka Essa era a pista que precisávamos Agora podemos encontrar Marmire com certeza É Vamos direto então Para São Fantástico Obrigado Toileta Sem problemas Agora Saindo aqui Seus Perdedores Eu venci de você Mas tudo bem Significa então Que nós temos que ir Para outra cidade Mais uma vez Mas que divertido Não é? Eu vou pegar o ônibus E Ai meu Deus Isso vai levar um tempo Caramba Mas tudo bem Porque para vocês Eu vou simplesmente cortar E vocês não vão ter que sofrer Tudo que eu vou sofrer Provavelmente 40 ou mais minutos De novo Naqueles malditos trens Isso se eu não errar o caminho Como eu errei da última vez Cara É sério Eles podiam ter um jeito Um pouquinho mais rápido Tudo bem que é só a primeira vez Depois eles tem um Miracle Para todas as cidades Você só seria burro Se não ativasse eles Mas ainda assim Cara É uma viagem chata E por falar em viagem chata Vamos para São Fantástico Aqui estamos nós Na cidade de São Fantástico Que definitivamente Não é uma representação De São Francisco Muito bem Aqui então Nessa cidade super bonita Que eu pelo menos achei Embora eu esteja toda quebrada Nós vamos ativar o Miracle E nunca mais ter que nos preparar E voltar para cá A pé Depois de tanto tempo Eu sei que eu não pareço Estar muito cansado Mas cara Eu acho que estou Começando a me acostumar Com as viagens longas De Yo-Kai Watch 2 Então Eu não ligo muito para isso Agora talvez Pelo menos eu não quero ficar Expressando minha raiva Em todo vídeo Enfim Ao fim desta cidade Devemos Cara tem muito baú aqui What the fuck Ao fim desta viagem Nós devemos encontrar A caverna Era isso que eu estava tentando dizer Mas agora eu estou realmente Atrás de outros baús Porque olha só tem um baú aqui Eu não posso Eu não posso descer Droga Eu posso descer por ali Depois mas eu não estou muito Interessado nisso Quero ir direto para a quest Ok pera Aquele baú ali com certeza Tem como eu Não What the fuck Ok Eu tenho que descobrir exatamente Onde pega todos esses baús Porque minha nossa Seria muito útil para mim Conseguir sei lá Uma moeda Para a Cracker cair agora Numa hora dessas Seria muito bom Enfim Será que eu consigo uma moeda aqui Não Seria pedir demais Bom aqui está no Ah não Ah não 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 Sem chances É uma porta de rank c É sério Ai eu não acredito Whisper Por que você não me disse isso Antes eu não sabia disso Eu vou ter que fazer a missão Da Timers and More Para o rank c Do meu yokai Vou ter que voltar Tudo De novo Ok Na missão de rank c Você vai querer vir na mansão Abandonada Atrás de três yokais O primeiro é esse bicho De boca grande O segundo é esse daqui Com cabeça de onigiri E o terceiro Eu nem sei o que é isso Ok Com isso então Nós vamos conseguir o rank c E agora com o rank c Do nosso yokai watch Na velocidade da luz Vocês não perceberam Mas demorou muito Eu vou poder entrar aqui na caverna Finalmente Nossa cara Como esses vídeos dinâmicos Podem tornar as coisas Muito mais fáceis E interati... Meu Deus Meu Deus Eu não quero nem hesitar Lutar contra eles Porque eu quero muito Um deles pra mim Eu adoro esses yokais Eles são tão fofinhos Eu queria muito ter um blush deles Mas não Eles são muito Extremamente caros Bom Esses são os yokais De aspargos Eu sei lá Na verdade Eu acho que são algas marinhas Eles comem algas marinhas Pelo que eu saiba Então É Eu sei lá Eu só sou comprado Pelo design deles Eu não tô nem aí Por que que eles são Por que que eles comem Eu só acho eles fofos E vocês sabem Como eu sou com o yokais fofos Eu quero eles na minha equipe Sempre E muito bem Agora tudo que nos resta É seguir em frente Nesta caverna Incrível Opa pera Tem mais um yokai aqui Quem será que ele é Será que É o Chase Ele era o yokai Raro Do yokai watch 1 Ou eu tô me confundindo Completamente Era o yokai Que tinha como Fazer a fusão De duas espadas É uma Negra E outra Do herói Eu não me lembro bem Mas Tinha um yokai Muito parecido com ele Pelo menos E com um nome parecido Se eu não me engano Eu não sei Já faz um tempo Que eu não jogo Eu já me esqueci Mas aí está Estamos sem saída Então basicamente Eu estou sentindo Uma hora muito forte Pulsando aqui Prepara suas lentes Yokais Ok Pode deixar Whisper Onde será que está Esse yokai do mal Será que ele está Por aqui Uh Ah Ah não Sem chances É outro Desses quizzes Ai não Ah não Ok Vamos encará-lo Quem é esse yokai? Ele é saudável Graças a sua dieta De Algas marinhas Ele faz parte De um trio E ele tem o Stepa Como seu rival Eu acabei de ir Contra esse yokai Eu não me lembro Do nome dele Mas era claro Que o nome dele Era Wiglin Eu já sabia Eu só estava Enrolando vocês Para ver se vocês Adivinhavam E Ah Aí está Esse yokai Se chama Wiglin Infelizmente Eu não tenho ele Ainda na nossa equipe Mas que legal Eu tenho que pegar ele Para o meu lado Se eu quiser invocar ele aqui Correto? Exatamente Então Ah Isso pode levar um tempo Ou não Depende Da minha sorte Eu provavelmente Não tenho muita Mas enfim Para conseguirmos Conquistar ele Para o nosso lado Eu primeiro vou curar Os meus yokais E vocês vão ter que Simplesmente ficar saindo E voltando da caverna O tempo inteiro Para resetar o spawn deles E tudo mais Então Pode não ser algo Muito divertido Mas É o que você vai ter que fazer Eu sinto muito Uh Ah F... Hum Não posso dizer Que eu não gostei Eu sou muito fã Dela também Mas Não é o que eu precisava Uh Ok Não acredito É sério Que eu consegui Os dois Menos ele Ah não Não Eu não estou acreditando Você de novo Uma hora e Treze minutos Uma hora e treze minutos Atrás de você Meu amigo Eu não estou nem um pouco feliz Quanto essa voz De vocês sugerem estar Mas Minha nossa Eu consegui dois Daqueles caras Que eu já esqueci o nome Que são iguais a eles Só que mais escuros E a outra também A Rissi Eu não sei Eu consegui muitos Mas eu não consegui ele Depois de uma hora E dez minutos Treze Para ser mais exato Eu consegui ele Nossa cara Eu já estava literalmente Dormindo Enquanto eu Ficava tentando pegar Esse maldito yokai Eu fui para a cama Para falar a verdade Para descansar um pouco Mas enfim Yokai Man Eu faço o seu trabalho Yeah Cara como eu te odeio Ui Ui Comigo Não sei pessoal Eu não vou dançar É sério Eu Eu vou te Casgar Cara Mas que raiva Tudo bem Você parece Que secou o lugar Olha só Bom Parece que o resto Eu vou ter que ficar Para o próximo episódio Porque eu não aguento mais Tem que pegar Yokai